Já é hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu na reportagem assim, ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mas Caralho, chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco, geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando, e geral Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Quero que tu vá, mas tô maluco Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Coronavírus, o beijinho do canto da vírus Azeio no canto da vírus Azeio no canto da vírus Azeio no canto da vírus Você abre o coronavírus O beijinho do canto da vírus Pézinho, pézinho, pézinho É hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu uma reportagem assim, ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho, chegando lá, geral no UPA Tomou a vacina, já voltou pro churrasco Geral se abraçando, mano Caralho, gelinho Pá, sonzão na rua Foi aqui tocando E geral com Tomar no Cocô Tomar no Cocô Tomar no Cocô Eu quero que tu vá Boa, loco, 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 loco O amor, loco, 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 loco O coronavírus, o benzinho do canto da vírus Os raios no canto da vírus É isso aí, é o local Navoros